É a mix e genacizão, o branco e o preto, dois chamando a poluquinha da banda gay, e no tempero, é de gênero. Criando louco que a chapada focou, criando louco que a chapada focou, criando louco que a chapada focou. Não tem lamento, perdoa, eu não sou o Zé Piquero, vai vendo, só esfora, eu tô no do seu nariz, assim li, eu vi, o murro é minha matriz, bret e cheiro. Criando louco que a chapada focou, criando louco que a chapada focou. Criando louco que a chapada focou. Criando louco que a chapada focou. Criando louco que a chapada focou.